Olá para todo mundo, eu quero falar com vocês hoje sobre uma formulação que tem me ocupado nos últimos tempos e que pode ser expressa em duas metáforas, vamos dizer assim, a primeira delas diz respeito à relação desaparição-vida e a segunda a ideia proliferação-vida. Aqui começo tratando da primeira metáfora e de imediato faço remissão a uma fala do Paul McCartney sobre o John Lennon, segundo a qual ele estaria muito, muito intrigado, vamos dizer assim, com o modo com que se daria a recepção da obra dele, John Lennon, uma vez que ele tivesse morrido. Bom, fecho aqui a história. Muito embora implique, a história implique popstars, pessoas muito contemporâneas, vamos dizer, a rigor, a rigor, esse tipo de narrativa, ela está quase que na originação da cultura ocidental, particularmente no mundo grego, com a hipopéia e os heróis, vamos dizer assim, que estão presentes na hipopéia, as jornadas épicas dos heróis. Bom, que relação o herói tem com a morte? E eu diria até mais, morte é um elemento, mas com a desaparição, ou seja, o que os gregos entendiam como a coisa mais importante de suas vidas? Fundamentalmente desenvolver façanhas, façanhas heróicas que pudessem ser de alguma forma narradas pelos poetas e que nesta condição poderiam sobrepujar a morte do próprio herói. Então, a tentativa de superar a desaparição, ela tem uma, implica uma tecnologia de promover persistência temporal, e essa tecnologia, como digo para vocês, implica a produção de uma narrativa a partir de um feito heróico. Importante destacar que esse tipo de, essa estrutura, essa máquina cultural, ela obviamente está extremamente vinculada à própria masculinidade, às ideias e ideais da guerra, do controle, da vitória, de sobrepujar obstáculos e superar aquilo que é objeto da própria façanha. Então, isso produz fundamentalmente, eu diria, uma versão masculina do modo de se relacionar com a morte, vamos dizer assim. É claro que não é só isso, mas essa é uma perspectiva que eu acho que é legítima. Para ilustrar essa questão, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, uma aula que foi proferida pelo professor Roberto Machado, em que ele trata da hipopéia, acho que ela tem muito a ver com isso que eu estou dizendo aqui, e ele, obviamente, por ser filósofo, tem uma vida acadêmica muito consistente, vai poder qualificar melhor um pouco essa questão do herói. Bom, passo agora a segunda metáfora, que implica a questão da proliferação da vida. E aqui, diferentemente de pensar num indivíduo, num ente autárquico, numa substância heróica, a figura que me vem à mente é a da fiandeira cósmica, vamos dizer assim. Ou seja, é uma mulher que tece, costura, emenda, conecta, fia e, portanto, cria uma teia, cria um conjunto de conexões em expansão. Uma figura que está, de certo modo, vinculada a isso, que eu acho que é importante do ponto de vista dessa tecnologia de produzir vida, de se integrar na vida, é a própria aranha. Porque a aranha, enfim, ela secreta a sua própria teia e essa teia não é distinta do corpo dela. Então, é uma tecnologia de captura de vítimas, no caso, para que ela se alimente, mas é uma projeção do seu próprio corpo, projeção a essa qual ela está conectada. E que não deixa de existir, diga-se de passagem, tem uma persistência no tempo, caso a própria aranha venha a morrer. A única coisa que eu acho que não é tão boa no exemplo, que a gente precisaria, de alguma forma, distrair desse exemplo, é o fato de que a tecnologia da aranha é para uma espécie de predação. Bom, mas isso dito, como é que é isso? Como é que é essa lógica de se relacionar com a vida na perspectiva de uma fiandeira? Obviamente, como disse na questão da aranha, é importante observar que aqui há uma lógica de adição, de composição. Ou seja, a fiandeira vai articulando pontos de uma rede e esses pontos são heterógenos. Então, vamos pensar assim, são textos, aqui já sobrepujando a figura, a metáfora em sentido próprio, mas no funcionamento, eu posso articular texto, posso articular pedaços de máquina, posso articular, enfim, outras porções de corpos, compondo alguma coisa que tenha o funcionamento, mas que é máquina, não é orgânico, em sentido próprio. Então, assim, nesse caso, que é o caso da proliferação, como você não tem uma instância autárquica propriamente, como é o caso da figura discreta do herói, a morte se apresenta de outra forma, completamente diferente, porque existe uma persistência daquilo que morre no que foi conectado por esse ente que está deixando o mundo. Então, ele continua, de algum modo, a ter um modo de existência, uma realidade em uma outra máquina que continua ela mesma funcionando. Então, há, de fato, uma persistência e que não passa pela produção do feito heróico, como é o caso lá do primeiro registro. Bom, dou aqui um corte para comparar um pouco essas duas formulações. Bom, primeira coisa importante a dizer, eu estou falando de modos, de modulações. Eu não estou dizendo que uma coisa é correta e outra é errada e vice-versa, mas são modos de enfrentar a vida, em particular, o desafio da morte para quem está vivo e, talvez mais especialmente, essa questão de como é que eu me relaciono com o fato de que eu vou desaparecer, pura e simplesmente. Não é a questão só de morrer, eu tendo a desaparecer e, em algum momento, o tempo no qual eu tive uma persistência, ele me pula. No primeiro registro, de novo, insisto, a questão toda está muito, muito, mesmo, vinculada a um modo de vida que implica, de fato, uma centralidade, um conjunto de centralidades, os papéis ativos, as pessoas que fazem história, pessoas que fazem história e cuja história é narrada, fundamentalmente, deixando numa espécie de uma tábua rasa, tudo mais que não foi uma façanha, que não foi um fato notável, que não foi uma pessoa eminente. Então, isso produz um mundo que é movido pela noção de conflito, de apropriação, de subjulgação, de limitação. É o modo de ver e é o modo de vida, é o modo de viver. No caso da proliferação, como eu disse para vocês, isso não está posto. A persistência não está colocada nesses termos. A persistência é conexão de conexão. É a produção de mundos, não a produção de um mundo. Não é a defesa de um mundo, como às vezes faz o herói. É a produção de mundos, realidades diversas. É a produção de diferença da diferença, ou seja, da diferenciação da diferença. Porque, veja, uma costureira, no final das contas, quando ela vai compondo o vestido, a peça, não interessa, ela faz uma infinidade de vezes ao longo da sua vida uma variação em torno do tema. É um terno, é uma roupa de casamento, não interessa. Mas é aquilo e não é aquilo, é coisa outra. E esse mundo, que é o mundo da composição, diferente do mundo do herói, que é falocêntrico, na verdade, é o mundo masculino, é um jogo entre meninos, vamos dizer assim. Ele tem um registro profundamente feminino, como as figuras já indicam. Insisto, é modo. Isso não significa dizer que os homens não possam aderir a este modo de vida. Bom, encerro aqui esse aspecto para abordar uma outra questão. Eu gosto muito do Gil Deleuze. Acho que quem acompanha aqui o canal sabe disso. E eu preciso confessar para vocês que eu sempre o compreendo de maneira absolutamente precária. Eu, a rigor, ele tem uma obra muito mais complexa do que parece. E eu tenho, de fato, uma deficiência de informação do ponto de vista clássico de filosofia. Então, as minhas leituras são sempre leituras não filosóficas do Deleuze, por óbvio. Então, aqui, sujeito aos erros que eu possa produzir, mas os erros também são interessantes, porque eles são como os vírus, eles produzem mutação. Talvez eu esteja errado naquilo que eu vou falar, mas talvez isso faça algum tipo de sentido que possa colocar as coisas em um caminho, talvez um pouquinho diferente do que o canônico, vamos dizer assim. Mas, desde que eu leio Deleuze, eu tenho na cabeça uma coisa que é quando ele diz os devires, o devir louvo, o devir mulher. E eu acho que nessa questão da relação, da nossa relação com a morte, com a desaparição, esse tema do devir mulher é muito importante. Devir mulher da mulher, devir mulher do homem, porque, de novo, são modos, devir mulher no sentido que eu estou falando aqui, que implica, vamos dizer assim, acolher esta lógica de persistência no mundo de maneira que é diferente daquilo que envolve uma persistência por domínio, que é o mundo, vamos dizer assim, propriamente dos heróis. Estamos falando aqui de uma persistência no mundo que implica composição, que implica adição, que implica articular o que é heterógeno, fazer do corpo, a gente já faz isso na prática, talvez a gente não saiba, mas articular o corpo, próteses, o telefone celular rigorosamente, por exemplo, é uma próteses poderosíssima, porque o nosso olho não ia tão longe, porque a gente não se comunicava como se comunica agora, porque a gente não tinha a memória expandida que lhe permite, enfim, uma série de coisas, mas é uma composição. Aspectos performativos, na verdade, como é que eu faço a minha indumentália, como é que eu uso o meu cabelo, essa questão do cabelo, inclusive, não vou falar dos meus, que são cabelos de quem já está lá na tarde, no entardecer da vida, vamos dizer, mas veja que importância brutal que tem o cabelo para as mulheres negras, isso não é por pouco. O cabelo significa muito, seja no sentido de expressar liberdade, quando seja no sentido de marcar os efeitos de opressão, a coisa de cortar o cabelo do detento, a coisa de cortar o cabelo da mulher adúltera, são coisas que registram bem isso, mas, de toda forma, o que eu quero insistir é nisso, quer dizer, existe, de fato, a possibilidade de se compor com uma hipótese, muito assim, metafórica, textual, conceitual, que não é aquela do domínio da natureza, que não é aquela de fazer o mundo serviçal, o mundo no sentido extenso, a natureza, os homens, as pessoas, as máquinas, colocar todo esse serviço do enriquecimento de uns poucos, dos grandes heróis da contemporaneidade, esses capitalistas que, em questão de duas, três décadas, fazem o império, é possível inscrever a nossa maneira de estar no mundo em outro registro. E eu acho, portanto, que essa lógica, que é a lógica da composição, da adição, que eu finalizo aqui lembrando, que está absolutamente presente no Manifesto Ciborgue, não lembro se o nome da publicação é exatamente esse, da dona Haraway, em toda a filosofia que ela faz, que também tem um pouco de derrida aí, mas, enfim, é uma mulher que concebe esse mundo do ciborgue, esse mundo que não é aquele pós-humano, porque não houve um momento no tempo que o ser humano enquanto espécie não implicasse algum nível de tecnologia. Isso, por sinal, talvez é o que nos define como espécie. Mas o que é fundamental naquilo que produziu, naquilo que formulou a dona Haraway, é essa possibilidade de compor, de fazer corpos extensos, vamos dizer assim, amplos, corpos persistentes, vamos dizer assim, e uma outra modalidade de vida, que não é autárquica, que é o contrário, é contra-autárquica, uma modalidade de vida por composição. Um abraço para todo mundo, espero que vocês gostem desse conteúdo. Até uma próxima oportunidade aqui no canal.